Capitão Leônidas Marques, este é um momento especial. Um momento especial para todos nós do Partido dos Trabalhadores. Eu quero chamar aqui os meus companheiros do PT, os meus seis companheiros. Eu gostaria que ficassem aqui na frente os seis candidatos a vereadores que nós apresentamos à população. E nós, companheiros, temos o companheiro Nolar, um agricultor, 13.613. O Sérgio Rinque, funcionário público, um pedreiro. Pessoa simples, Sérgio, 13.333. O Paulo Pires, um operador de máquinas, uma pessoa humilde e simples, 13.255. O Gilson Langone, um escultor, uma pessoa que já fez muito pela nossa comunidade, 13.626. E o Zé Vilso, funcionário das indústrias, um operário, 13.555. Este é um partido feito de pessoas humildes. Este é um partido que coloca a cara limpa. Que vai para a população pedir o voto com pessoas humildes. Eu agradeço, companheiros. E eu tenho, tinha me esquecido do meu companheiro Jairzinho. Meu amigo Jairzinho, um pintor, 13.123.